Salgado, pega ela sim Salgado, para, sensualiza, 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 oi, que isso, olha a preta que eu achei, morena, morena, é, a nova morena do Tchan, nova morena do Tchan, que isso, abodeu né, ué, fazer o que, e o Bop está jogando na cara, o Bop está lá na cara dele, Estava brigando, estava brigando em seu lado, não, porque ele perguntou onde é que você está, falei, estou na igreja, está na igreja, ele não acreditou, eu vi o barulho, ele não acreditou, viu, o barulho, Aí é que eu falei, vou abrir, ele não quer abrir os ramentos, aí é babado, um amor livre, né, um amor livre, é sobre, monogamia, é lenta, Eita, ó, pega, monogamia é lenta, o negócio é amor livre, todo mundo é de todo mundo, vai jogar o cu na cara de todo mundo, não é verdade, Dá para babar todo mundo, não é verdade? É sobre, dá para todo mundo, e é isso, o Bop é gostoso, mas... Olha o meu câmera, chega para trás, meu câmera, olha o meu câmera, é, mas é isso, é, ele é casado, Não tem problema nenhum com isso, o casado é ele, é eu, e já sepou de todo mundo que estava brigando, Ué, casado é ele, não é eu, dá uma voltinha para ele ver, dá uma voltinha, oi, sambando, sambando, samba, rebola, rebola, Oi, olha, olha, princesa, tem samba no pé, né, rainha de bateria, oi, carnaval está aí, né, princesa, princesa, É, porque eu sou novinha, novinha, acabei de sair da puberdade, 18 anos, é louca, 17, 17, aham, Está valendo muita maioria, sabe o que eu dou aqui, oi, rebola, 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 oi, joga o cabelo, Joga o cabelo, oi, rebola, rebola, oi, joga o cabelo, oi, que isso, oi, que isso, oi, que isso, oi, que isso, oi, joga para a lua, Bora, princesa, princesa da Disney, olha, olha, oi, vem de ré, 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 Ai, caralho, oi, joga, joga para a lua, quer sucesso, a CNGB não para, Arrugada,